oi pessoal pessoal é no vídeo de hoje eu vim fazer a abertura da rifa eu já vendi todos os nomes certo quero agradecer todo mundo que participou e essa rifa aqui é valendo uma vanda votar lacrado tá vendo lacrado vendo eu vou abrir agora olha o nome sorteado deixa eu ver se foca ó marcos vamos ver quem foi né quem foi que tirou o nome marcos deixa eu procurar cadê marcos eu ainda não encontrei aqui pessoal ó marcos quem ganhou foi pole santos parabéns pole agora é só aguardar sua vanda chegar em sua casa e eu gostaria de lembrar pessoal que ó tá aqui marcos marcos e a ganhadora aqui ó cole tá vendo eu quero avisar que na próxima rifa que eu vou fazer vai ter uma muda dessa mocinha aqui ó certo eu agradeço a todos pela confiança é qualquer coisa é só perguntar sempre na descrição do vídeo deixo meu telefone para contato certo obrigado a todos e depois eu divulgo a próxima vou adiantar que na próxima vão ter três catleias e uma riconstilis até o próximo vídeo tchau pessoal e obrigado pela confiança